Sim, ele voltou. O friozinho da marinha voltou. Nunca pensei que primeira dama eu seria. Eu quero... A minha... A minha cabeça hoje é que ser humano eu sou, né? Que pessoa eu sou. Claro que eu queria estar um pouco mais firminha, né? A gente vai perdendo colágeno. Isso não tem muito jeito. Tem dias que eu acordo me achando bem linda e tem dias que eu acordo achando um lixo. É assim. As pessoas acharem que lembrador é para quando você não tem um marido. Ou então, se você tem um marido e você usa um librador, é que você não está satisfeita com o seu marido. Que não é nada disso. Olá, eu sou a Luísa Souto, repórter de Universo. Hoje sendo virtualmente recebida na casa da Angélica, no Rio de Janeiro, não é isso? Tudo bem, Issa? Tudo bem, Angélica. Obrigada por me receber. Você que começou a carreira aí na TV aos 13 anos, tem 13 álbuns de estúdio e hoje, com 46 anos, vai estrear, vai começar de novo uma nova etapa na sua vida com um programa simples assim, agora dia 10 de outubro, na Rede Globo. Dá ainda um friozinho na barriga quando você vai estrear um trabalho? Durante algum tempo, eu confesso para você que as coisas eram tão automáticas e eu nunca tinha parado, emendando um trabalho no outro e tal, e o friozinho na barriga, ele já tinha... Ele tinha desaparecido. Estava tudo muito mecânico, muito automático. Nesse trabalho especificamente, sim, ele voltou. O friozinho na barriga voltou. Porque, assim, eu tive a oportunidade, eu acho, de parar, de fazer o produto desde o início, desde as primeiras ideias, as primeiras reuniões, a concepção toda daquilo. Então, tem um prazer bem maior. É uma estreia de um programa que traz um prazer enorme, assim. E ainda depois, ele quase estreou, aí teve a pandemia. Então, a gente estava com programas levados já e parou tudo. Aí, quando volta, a gente volta mais animada ainda, volta mais empolgada. Então, sim, dessa vez, eu estou com o friozinho na barriga, o que é maravilhoso. Acho que isso faz parte bastante desse meu novo momento. Como eu falei no começo dessa resposta aqui, eu acho que estava faltando esse friozinho na barriga na minha vida. E ele voltou. Está valendo que você vai, inclusive, trazer até umas vivências. Você, por exemplo, já falou que teve síndrome do pânico. Muita gente está vivendo isso. E parece que essa síndrome até voltou depois que você teve aquele acidente com a sua família em 2015. Então, assim, eu imagino que você também vai, tem esse lugar de fala, né? Também vai trazer essas experiências e como você está lidando com elas também, né? Na verdade, o programa, ele nasce muito de uma necessidade minha. de uma busca minha mesmo. Quando o Estrelas acabou, eu tive a oportunidade de ficar quieta, de ficar em casa, de olhar para dentro. Disso tudo que a gente está vivendo na pandemia, eu tive antes, né? Acho que eu tive uma quarentena antecipada. Porque eu fiquei mais em casa. Eu estava realmente... Foi uma busca... Existia uma busca ali minha mesmo de entender, né? Acho que a mulher, até a gente fala isso no programa, a gente tem uma tal da curva da felicidade, né? E a mulher, entre os 40 e 50 anos, ela tem muitos questionamentos. Diz a curva que a gente está no... No final da lida, no U da felicidade, a gente está embaixo. Ou seja, é um momento de... Muitos questionamentos e tristeza profunda. Nem acho tanto isso, não. Mas, realmente, são muitos questionamentos, né? É um momento que você já trabalhou, que você, de repente, não está num emprego e aí já tem filhos mais crescidos e já casou ou não casou e está procurando. É um momento meio do meio ali. E eu estava vivendo um pouco isso também e comecei a buscar coisas. Comecei a... Ferramentas que me trouxessem uma paz interior e tal. Quando você fala de ferramentas, né? Que você usa até para lidar não só com essas questões que a gente vive hoje, né? De quarentena, pandemia, mas, enfim, a questão da gente ser mulher ainda no mundo machista como hoje, enfim, assim, como você... Você diz ferramentas aqui, terapia, meditação, você ainda faz? Tem ajuda psicológica? São muitas coisas, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode buscar. Eu, quando tive o pânico ou quando eu tive essa segunda vez, eu fui buscar a meditação. Não apareceu para mim? Eu fui pesquisar, gostei. Enfim, fui viver isso. Fui fazer meditação. Voltei a fazer yoga e conheci várias terapias alternativas, coisas que me fazem muito bem. Me espiritualizei um pouco mais. Coisas que me trazem... Começaram a trazer paz não só para mim, mas para a minha família também. Porque quando você está em paz, acho que tudo em volta ilumina e conspira para ficar em paz também, né? Para mim, aqui em casa, foi muito isso. E você vira um pontinho de luz ali que contagia em volta. Eu sempre tive uma coisa da minha intuição muito forte, eu comecei a trabalhar a intuição. Ah, eu acho que... Quando eu falo ferramentas, cada um acaba buscando o que faz bem. Independentemente, né? Nos últimos tempos, só se falarem do Luciano Huck, aí candidato à presidência, e você é possível primeira dama. Você sempre foi uma mulher que, independentemente disso, se preocupou justamente em participar de alguma ação. Não sei se você já participou alguma vez de alguma ação social ou mesmo se indignou de, por exemplo, nós no Rio de Janeiro nunca tivemos uma prefeita mulher, sabe? A gente teve uma governadora mulher, na verdade, duas, mas teve uma que foi mais em substituição à outra. Então, assim, a gente vê poucas mulheres ainda na política. Então, você sempre foi antenada com isso, se indignou com esse tipo de coisa? Olha, eu acho que eu comecei a olhar um pouco mais essa coisa da mulher depois do nascimento da minha filha. Não sei. Acho que... Bom, inclusive, quando o Cartas para a Eva, que foi aquele programa que nós fizemos, até para o GNT, ele nasce muito desses meus questionamentos. A gente escreveu aquilo e passou no Dia das Mães, depois, acabou que virou um projeto e provavelmente vão ter outros episódios, porque eu comecei a pensar nessas coisas, assim, que mundo vai ser esse? Que mundo é esse da minha filha, né? O que ela vai receber? Como é que ela pode ser uma mulher melhor do que eu sou no sentido de lutar pelos direitos dela e eu posso ensinar isso a ela? E a gente pode junto fazer isso. Enfim, um monte de coisa que veio. Então, veio muito da minha filha de ser mãe de menina. Sei lá por quê. Aconteceu. Eu não tenho nenhuma pretensão, Luiz, assim, ou vontade, nunca tive, de política. Assim, eu nunca fui uma pessoa que quis me envolver com isso, assim. Eu sempre participei de projetos. As pessoas me convidavam para fazer. Ah, você faz aqui um projeto, uma coisa, participa aqui, solidária, não sei o quê. Eu ia, fazia. Ah, vamos levantar uma bandeira aqui, mas nunca com o objetivo político ou de realmente me aprofundar um pouco mais. Claro que o fato do Luciano estar mais envolvido com isso, sim, eu estou do lado dele, eu ouço, eu vejo, eu participo. E me indigno também e acaba acaba influenciando, sim, me influenciando como cidadã, como pessoa, porque ele vem com pautas e coisas que eu acabo participando, reuniões e tudo, que eu falo, caramba, né, podia ser diferente, pode ser melhor. esse não é o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos. Então, assim, mas mais como cidadã, como pessoa pensante ali, mas nada que eu queira realmente viver politicamente ou nada disso. Mas você já chegou a pensar, então, nesse cenário, tipo, que tipo de primeira dama você gostaria de ser? Ué, já que, né, estão se falando sobre isso há tanto tempo, de repente, já é uma coisa que já passou, então, aí, já está definido na sua cabeça. Não, não está definido nem na cabeça do interessado, quanto mais na minha, não tem nada definido. Mas, eu nunca pensei, não, nunca pensei que primeira dama eu seria. A minha cabeça hoje é que ser humano eu sou, né, que pessoa eu sou, o que que eu posso ser para o outro, o que que eu posso fazer de melhor para o meu núcleo aqui, para o núcleo mais longe e para o todo, né? Eu estou muito mais envolvida com essa coisa mais do mundo ali, mais do mundo de cada um mesmo e tal, essa coisa política. E eu acho que essa questão política é muito do Luciano, assim, eu não tenho nenhuma, você falou, é um assunto realmente que, para mim, ele não é nenhum assunto, a gente tem uma, entre nós, aqui em casa, a gente brinca, a gente ri, a gente conversa, mas não é uma questão que a gente discute já planos e como será ai, ai, que primeira dança seria. Não, não, isso não é uma, ainda não é um assunto aqui dentro de casa, não. Angélica, por causa da quarentena, os pais, muitos pais, se deram conta de que estavam terceirizando muito a educação dos filhos, né? Pais ali que tem babá, que tem pessoas que ajudam, que auxiliam, que estavam, de repente, até negligenciando ali o cuidado, você de alguma forma sentiu isso? Não sei se você de repente tinha aí babás, pessoas que ajudavam antes, mas você sentiu que, cara, realmente eu estava um pouco afastada e essa quarentena serviu para você, de repente, mudar em alguma coisa com relação a eles? Luísa, é a minha pré-quarentena que serviu, na verdade, que eu falei, né? Eu antes da quarentena, eu já tive, eu fiquei um ano, um ano e meio antes da quarentena, em casa, vivendo, vendo eles, eu sempre fui a mãe muito presente, no sentido assim, eu ia gravar, viajava, levava todo mundo, eu antes, a Eva, eu só gravava depois de dar banho, a Eva até os oito meses ninguém tocava, Ela não tinha babá, mas ela não podia dar banho, eu que dava, então eu só ia gravar depois de dar almoço, e não sei o quê, eu sempre fui uma pessoa que me descabelei para fazer o que eu podia, e quando eu descobri essa pausa, eu descobri que mesmo fazendo isso tudo, eu podia estar mais, eu podia conhecer mais, eu podia viver mais o dia a dia deles e eu perdi isso um pouco, então assim, esse ano e meio antes, que foi, serviu muito para isso, assim, meus filhos estavam em outra idade, um pré-adolescente, outro adolescente, a Eva pequenininha ainda, então eu pude viver, eu estou podendo, não é que eu pude, eu estou podendo viver isso de outra forma, com outro olhar, eles sempre foram minha prioridade, eu sempre tive ajuda, sim, sempre tive babá, mas eles sempre foram minha prioridade, eu tinha babá às vezes para ficar olhando eu fazer mesmo, porque eu vivi a maternidade muito intensamente, dos 30 aos 40, eu fiquei engravidando e tendo filho, e vivi isso, aproveitei isso, a Eva, então que eu sabia que era a última, porque eu nem ia querer ter mais, eu vivi muito, eu fiquei com ela colada, foi super incrível, mesmo assim, quando eu tive essa pausa, eu percebi o quanto eu podia estar mais, o quanto, o dia a dia é importante, o café da manhã, almoço, jantar, a sessão da tarde, enfim, coisas que eu nunca tinha que tinha tido a oportunidade de viver, então quando chegou a pandemia, isso só como eu falei, ficou mais forte, isso também a gente teve a pressão maior, e foi maravilhoso, foi incrível, a gente viver coisas juntos, é isso, almoçar e jantar todo dia junto, arrumar as coisas, tirar a mesa, pedir, a Eva está fazendo o e-learning ainda, porque as escolas vão voltar, então a gente está no homeschooling, e a gente, no começo, foi muito difícil para mim e para ela, agora a gente já super se adaptou, então eu acordo cedo todo dia ainda, a gente estuda a parte da manhã toda, agora eu vou voltar a gravar, então já estou ficando maluca, porque eu não sei como é que vai ser isso, mas enfim, vou dar o meu jeito. Você é mãe de menino e de menina, e você sabe que tem muita mãe que até hoje não coloca, por exemplo, os meninos para realizar uma tarefa dita feminina, que é lavar uma louça, varrer a casa, tem pai também que não faz, para não incentivar também o filho, queria que você falasse um pouco sobre essa divisão de tarefa de vocês, sabe, até dessa conversa mesmo com seus filhos, para que eles, quando maiores, eles não reproduzam machismo, preconceitos. na verdade, a gente aqui, engraçado, a gente tem uma vida, essa nossa vida plural, minha, do Luciano, coisa da televisão também traz muito isso, meus filhos sempre conviveram com uma coisa, com a diversidade, com o diverso, eles nunca tiveram nenhuma, a gente nunca escondeu nada deles, sempre foi tudo muito livre nesse sentido, quando a Eva nasceu, eu comecei a me policiar muito, para não ter aquela coisa, aquela coisa que todo pai e mãe faz, que é, ah, ela é menina, você é menino, ó, Eva, não, fecha a perna que você é menina, ó, você cuida da sua irmã, porque você é menino, é, ah, ela está chorando, ah, ele está chorando, ah, está vendo, sua irmã não está chorando, e você está chorando, e você é menino, sabe essa coisa? A gente separa. É automático, é automático, nós fomos criados assim, porque é uma sociedade assim mesmo, né, o patriarcado existe mesmo, ele está aí, né, e quando nasceu a menina, eu, a gente, aí sim veio essa luz, depois eu falei, acho que abriu um alerta ali, tipo, tem coisas que a gente não pode falar, porque vai influenciar muito ali neles, então, de se policiar mesmo, passei a me policiar mais, para deixar que eles se estressassem da forma que eles continuassem se estressando, e que ela não fosse diferenciada deles, que ela pudesse também fazer as coisas, né, o máximo que eu falo para eles, às vezes, eles são maiores, né, eu falo, ó, não faz isso, que você empurra ela, ela é sentada, ela é pequena, aí eu fico, ela é pequena, porque a gente tem a tendência, ela é menina, né, é assim. Vocês são uma família privilegiada, vocês têm boa condição, vocês têm estudo, vocês são brancos, são louros, folhos claros, e a gente, até hoje, né, ano 2020, está indo para a rua protestar contra racismo, né, contra o preconceito de classe, como é que você leva isso para dentro da sua casa? Você mostra para os seus filhos, vocês são privilegiados, sim, mas mesmo assim, vocês têm que respeitar aquele que é diferente de vocês, como é que você leva isso? Esse diálogo tem, sim, existe, sim, porque, é, o que a gente fala muito aqui, é que, assim, a gente não tem que ter culpa por nada, por ter o privilégio, né, por, ah, não ter culpa porque a gente pode ter o homeschooling, sim, que a gente sabe que tem um monte de criança que não tem computador e que não tem acesso a essa aula, né, e a gente fica, eu como mãe, fico ali, mas não dá para passar essa culpa para a criança, de falar, não, olha, tem criança que não está nem estudando, então você estuda direito aí, porque tem gente que não tem computador, não é assim, né, mas é você também iluminar determinadas situações que vão fazer com que eles reflitam sobre o assunto, né, então, assim, a gente sempre, na pandemia muito, mas antes já também, a gente sempre fez doação e coisa, e vai, entrega doação num lugar e num outro, e as crianças sempre foram com a gente, e eles levavam também, e a gente sempre mostrou, olha só, como é desigual, olha só como tem que mudar, né, o diálogo sempre foi assim, olha só como está errado, né, a gente é privilegiado, a gente tem, a gente está tentando ajudar também, mas está errado, a gente não precisava estar fazendo isso, se fosse mais igual, porque todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, a gente tem sempre esse diálogo com eles. Um dia desse, você postou uma foto com fios brancos, e as pessoas, nossa, Angélica também tem fio branco, né, como se não fosse acontecer com ninguém, você está com 46 anos, está aí perto dos 50, a gente sabe, eu com 37 já estou sentindo uma super mudança, no meu corpo, hormônio, então assim, como é que, como que está sendo para você, essas mudanças, assim, realmente, tem alguma coisa aí, que está pegando, batendo forte, climatério, alguma coisa que está realmente te preocupando, te estressando, como é que você está lidando com essas mudanças? Bom, os 30 e pouco, são uma idade mais maravilhosa, não tem nada disso que você está falando, mas tudo bem, mas é o seguinte, na verdade, assim, eu quando fiz 40, os alunos falaram, você vai fazer 40, vai sentir, eu não senti nada, falei, gente, não mudou nada, o que está acontecendo? Eu acho que eu também tive a sorte, eu trabalhei com criança, com jovens, durante muito tempo, eu demorei um pouco, a perder essa coisa fresca, jovem, sabe quando você está toda rodeada o tempo inteiro? Eu não percebia muito, quando eu fiz 40 anos, eu realmente não caiu nenhuma ficha diferente, não, eu sempre me cuidei, eu sempre malei, eu sempre pedi matologista, eu sempre, por causa da minha imagem, então, isso continuou acontecendo, não é que aumentou, porque, né, eu estava ficando mais velha, e aí com 41, 42, eu comecei a ver uma diferença, assim, o tônus, o cabelo, e tal, e aí, eu comecei a ver a coisa hormonal, com 43 anos, eu comecei a ter as falhas hormonais, que é a pré-menopausa, né, que foi super cedo para mim, inclusive, mas acontece, tem mulher, é mais cedo mesmo, no meu caso foi, e coincidiu com todos esses questionamentos meus, que eu falei no começo do nosso papo aqui, como pessoa, eu acho que tudo estava convergindo realmente para o hormônio, a idade, o trabalho, tudo meio que foi levando para o que eu cheguei hoje, quer dizer, para o que eu estou trabalhando em mim hoje, o fato de ter o cabelo branco e tudo, para mim, isso não é um problema, assim, na verdade, nunca foi, claro que eu queria estar um pouco mais firminha, né, a gente vai perdendo colágeno, isso não tem muito jeito, não vai ser male, e tal, eu sempre tive uma alimentação maravilhosa, eu sempre malei, então assim, não foi nada radical, eu continuo fazendo as coisas, mas você vê, você vê o cabelo branco, você vê a ruga, e faz parte, e faz parte desse amadurecimento, me incomoda? não me incomoda, porque eu cuido, eu sempre cuidei, né, eu sempre fui na dermatologista, eu sempre cuidei da ruga, porque nunca fiz plástica, mas se tiver que fazer um dia, eu vou fazer, nunca fiz, não acho nenhum problema você fazer, nunca fiz, porque eu sempre consegui manter sem fazer, já que não consegui mais, vou fazer, o importante é você se sentir bem, é estar inteira ali, né, se sentir bonita e tal, existe a vaidade, existe você querer estar, né, e quando a gente fala de cuidar de dentro, a gente, cuidar de fora, também é importantíssimo, né, isso aqui é, isso aqui Deus fez também, isso aqui é importante, a gente tem que cuidar, é saudável, né, mas sem as paranoias, né, eu acho que isso realmente, pra mim, não funciona, nunca me pegou, essa coisa, nunca me pegou, tem dias que eu acordo me achando bem linda, tem dias que eu acordo me achando um lixo, é assim, que os hormônios fazem a gente achar isso também, atenção, os hormônios, eles fazem você, cada dia, tá de um jeito, em algum período ali, e aí a gente tenta, né, fazer o quê? Medita duas vezes naquele dia, ao invés de uma só, e vai embora. Então, você falou até do hormônio, assim, a gente vai pra uma certa idade, a libido também não é mais a mesma, sabe, da mais a gente, eu fiquei casada 15 anos, você tá casada, acho que 16, né, 17 anos, não é a mesma coisa, assim, como é que é isso? Pra você, trabalha isso também? Ou um bom vinho e um vibrador, tá tudo certo, a gente se vira? Eu acho que, eu acho até que essa pausa que a gente falou, que eu falei aqui do trabalho, tudo foi importante até pro meu casamento, também, pra esse lado. Por quê? Os dois trabalhando muito, cada um no lugar, cada um de um lado, quer dizer, a gente conseguiu se encontrar de novo, porque eu voltei pra casa, eu tava aqui, ele trabalhando muito ainda, mas voltava e eu tava aqui, quer dizer, um dos dois tava mais disponível pro outro, porque em algum momento a gente tava, a gente teve uma fase, onde cada um tava fazendo uma coisa difícil, com três filhos, complicado, é o que você falou, manter a libido, o namoro, o não sei o quê, é um trabalho, e se você já tem um outro trabalho, que te dá muito trabalho, aquilo vai ficando de lado. Então, foi muito importante essa pausa também pro meu casamento, pra minha vida a dois, pra isso tudo. A gente tem, a gente é muito parceiro, assim, de vida, a gente tem muita sintonia nesse sentido, então, a gente conversa muito, a gente se diverte, até com a falta do tempo, a gente ri, a gente tem humor pra essa coisa toda. mas, quando, em 43 anos, quando eu comecei essa coisa hormonal, a pré-menopausa, a libido também, ela desaparece. É que nem quando você tem filho, né, logo depois que nasce a criança, você fica um tempo sem saber se existe, o homem não existe, né, você só quer saber do bebê, e eu passei por isso três vezes, né, na minha vida, foram três filhos, então, eu já conheci um pouco, a sensação, e já sabia que ela existia, e aí é um trabalho de namorar, marcar na agenda, vamos hoje, vamos jantar na varanda, hoje vamos, hoje as crianças já sabem que a gente vai namorar, então fecha a porta, vamos ver o filme, quase que você tem que, em algum momento, essa coisa, depois fica, vai fluindo naturalmente, mas quando acontece, você percebe, tem que fazer uma coisa quase que mecânica, você tem que organizar, se você não organiza tudo na vida, fica solto, então a gente, pra ser isso, a gente faz isso, eu brinquei da história do vibrador e do vinho, mas agora, com 30, 40 anos, eu tô vendo várias mulheres falarem sobre vibrador, entrarem em sex shop, procurar o próprio prazer, mas ele fica a deixar o homem do lado, de lado, eu falei numa entrevista sobre vibrador, com a Sabrina, foi até divertidíssima a gente, uma entrevista que eu fiz com ela, foi ótimo, uma delícia ali, e depois eu fiquei vendo, os comentários, e aí teve, claro que sempre tem aquelas coisas de, de, me chameme, não sei o que, e eu fiquei vendo o preconceito que as pessoas têm, e a falta de informação, então assim, é uma, é até, é, é uma obrigação nossa hoje, informar mais, porque assim, eu fiquei vendo a quantidade de gente, mas pra você achar o quê? As pessoas acharem que vibrador é pra quando você não tem um marido, ou então se você tem um marido e você usa um vibrador, é que você não tá satisfeita com o seu marido, que não é nada disso, o vibrador ele é só um aliado, né, no relacionamento, ele faz parte, ele faz parte dessa grande, dessa grande, da intimidade do casal, faz parte da intimidade do casal, ele pode ser uma, uma mais, na verdade, no conhecimento, não é só no autoconhecimento da mulher, mas quando você tá, no conhecimento do homem também com você, e como você falou, a mulher hoje, ela tá tendo muito mais voz, pra ter prazer, pra exigir ter prazer, pra não ficar escondida atrás, vergonha de falar o que dá prazer a ela, o que não dá, hoje a mulher tá falando mais sobre isso, né, e é um, quando eu falei disso, porque quando eu vi depois os comentários, eu vi a quantidade de gente preconceituosa, que tem a quantidade de gente que, a quantidade de machismo que tem, que chega e fala assim, ah, pô, então é isso, né, lá, marido dela na conta, não sei o que, você fala, gente, olha só como as pessoas são ignorantes, ignoram assuntos, porque elas têm medo desse assunto também, então assim, acho que é muito o nosso papel hoje, a gente, vamos falar, a gente tem um bonde passando aí, feminista, a gente montar nesse bonde, sair falando mesmo, pra ver se abre um pouco as cabeças aí, porque, tem muita mulher machista, então a gente tem que dar, falar, olha só, vocês podem ser muito mais felizes, vocês podem ter muito mais prazer, vocês têm esse direito, foi tirado de vocês, foi tirado da gente, vocês não, da gente, durante isso, todo, mas a gente tem que pegar de volta. Mas a gente tá falando de mulheres falando mais, e as mulheres estão falando mais tudo, realmente, inclusive, sobre assédio, sobre estupro e abuso, que viveram anos atrás, e agora estão resolvendo ter coragem, você inclusive já falou que sofreu assédio, há alguns anos, queria saber se você hoje, ajuda mulheres, de repente, a denunciar, se no seu ambiente de trabalho, a gente sabe que, enfim, meio de comunicação, de repente, às vezes, tem, e as pessoas têm medo de denunciar, pelo nome, então, assim, como que é pra você hoje, assim, você ainda vê, é muito assédio, as pessoas te procuram pra denunciar? Olha, esse movimento do, teve até aquele movimento Me Too, né, que eu achei incrível, quer dizer, sempre tem alguma coisa que impulsiona e que vai, eu acho que esse movimento foi importantíssimo, muita gente até acabou criticando esse movimento, uma coisa que eu achei muito louca, como é que você critica uma coisa dessa, né, porque esse movimento trouxe a consciência de que isso acontece, e sempre aconteceu. Eu comecei a trabalhar, Luísa, muito nova na televisão, e muito criança. A vantagem, uma das vantagens disso, é que as pessoas me viram crescer, a minha mãe me acompanhou durante muito tempo, até os meus 18, 20 anos, 21 anos, minha irmã, comigo, eu sempre tive uma blindagem, muito grande, uma proteção mesmo ali, né, quando eu era mais jovem, mais nova. E a partir dali, quer dizer, sempre tive realmente um respeito muito grande de todo mundo, eu nunca sofri nenhum tipo de assédio no meu trabalho. Eu contei uma história de um garoto, que era um namoradinho, que a gente estava viajando, e ele tentou me agarrar no carro, e eu parei o carro, saí do carro, e deixei ele lá, eu não queria, e ele queria. e foi isso, empurrei ele, e fui. Mas foi um instintivo, uma época em que, inclusive, não se falava disso, né, eu era jovem, eu sou 19 anos, então, assim, não existia mais, 20 anos, então, não se falava tanto. Hoje, as meninas, elas têm muito mais esse acesso a essa coisa, e elas brigam muito mais, se o garoto chega, ela fala, não é não, o tal do não é não, esses movimentos não existiam na minha época. Mas eu nunca tive nenhum tipo, agora, é claro que, quando apareceu esse movimento Me Too, e quando começaram a aparecer as denúncias, quando uma denuncia, todo mundo denuncia e tal, você começa a ver, sim, no seu entorno, no seu ambiente, ou no ambiente de trabalho, de foto, ou de televisão, que você ouvia coisinhas, que existia um assédio, sim, e que passava como natural, como ok, e que não é ok. Mas, de novo, a gente foi criado nessa onda aí, de que tudo bem, até que chegue em casos extremos, como chega mesmo, e sempre chegou também. Então, assim, eu acho que tem que ser radical, hoje. Ah, não, mas não é muito radical, você não poder nem elogiar uma mulher no trabalho. Eu acho que tem que ser radical. Por quê? É aquela história, você vai lá pra cima, pra depois você chegar no caminho do meio. A gente não tem como chegar no caminho do meio ainda, porque é tão enraizado esse machismo, é tão enraizado essa coisa no trabalho da mulher, ser inferiorizada mesmo, tudo, que se você não for lá pro extremo, pra depois voltar e equilibrar a energia, sabe quando você equilibra a energia ali? Eu não sei se vai funcionar, entendeu? Então, assim, eu acho que todo o movimento Me Too, esses movimentos que estão acontecendo aqui também no Brasil e tudo, ele dá força pra mulher denunciar, dá força pra ela, se não for denunciar, pelo menos pra ela se impor. Ela saber que ela tem direito, né? Super obrigada, sucesso aí por mais uma empreitada, pelo programa aí novo, dia 10 de outubro, que vai estrear. E parabéns, eu adoro a universidade, é um barato. Ah, legal. Obrigada, Angélica. Um beijo, sucesso. Valeu, obrigada, Luísa.